Lá em Tamarana Chapatiricacá, boi, tatá Chapatiricacá, boi, tatá E o tio Mário falava, e o tio Mário falava Olha, cês tão ouvindo? É o assobio do saci, lá longe É, se você sair agora, se você sair, se você sair no meio da noite Agora, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir ouvir o assobio do saci É, e você vai ver também, uma brata brilhando, lá em cima da cerca É ele que tá com uma perna só, em cima da cerca, tá se equilibrando Tá com o gorrinho vermelho, e a brasa, a brasa no cachimbo dele tá brilhando Você vai ver, se você sair, é, se você sair no meio da noite Tá lá em cima da cerca, o tio Mário falava isso Chapatiricacá, boi, tatá Chapatiricacá, boi, tatá Chapatiricacá, boi, tatá Arapunga Chapatiricacá, boi, tatá Chapatiricacá, boi, tatá Chapatiricacá, boi, tatá Lá, lá em Tamarana tem, tem Cacatá, tem Monchololô, tem Cabocloca, tem Namororulá Lá em Tamarana tem cana, tem banana Lá em Tamarana tem cana, tem banana Lá em Tamarana tem cana, tem banana E o tio Mário falava, olha eu subi o saci lá longe Olha, se você sair agora, nessa escuridão, nesse breu da noite Você vai conseguir ver uma brasa brilhando lá em cima, lá perto da aldeia dos índios É, aquela brasa, aquela brasa é do cachimbo do saci que tá brilhando Ele tá pitando, tá procurando um cavalo pra ter a sacina dele Tá procurando um cavalo pra ter a sacina dele